Uma sugestão também, presidente, ao invés de mandar só os do Fábio Vangarte, mande todos os outros que também, porventura, têm mentido, porque assistindo às oitivas, há contradições nos outros depoimentos. Mandetta mentiu aqui nessa mesa. Vossa Excelência acabou de salvar essa CPI. O cúmulo do absurdo, nós vemos uma pessoa honesta, falando a verdade aqui, estão tentando tirar uma entrevista como parâmetro de o que é verdade ou não que ele fala nessa CPI? Na sua opinião, na sua opinião tem 10. Na minha não teve nenhuma. Na minha opinião não teve nenhuma. Agora, há claramente senadores que querem usar isso aqui de palanque. Então, presidente, eu peço a Vossa Excelência que siga na língua que o senhor colocou no início desses trabalhos. Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro. salvar vidas e não fazer de palanque, como o senador Relan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento, a todo momento, querendo, imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relan Calheiros. Olha, a desmoralização, a desmoralização também. Estão perdendo a visão do todo. Se eu irear também utilizando as opções de quatro semanas do Brasil. Uau! Colaboraete usar essaệuidade.